Olá, criaturinhas! Tudo bem com vocês? Eu sou a Larissa. Que tal curtir a virada do ano com uma decoração magnífica, linda, maravilhosa nas unhas? Gostou da ideia? Já quer aprender a fazer ela? Porque eu vou te dizer, tem muito glitter! Ou se o negócio tá doido, se inscreve no canal e vamos aprender a fazer essa decoração aqui. Gente do céu, tá show demais! Uma coisa assim com muito dourado, né? Um negócio assim cheio de fogo, de artifício, porque a na virada do ano é tudo alegria! Então só vem aprender a fazer, vem! Gente, esse lip tint! O bicho deixou tudo... Olha menina, o bico tá cheio, tá corado, ó! Usei esmalte preto, dourado, glitter, dourado holográfico. Aqui, gente, eu começo esmaltando três unhas, tá? Com a cor dourada. Deixo secar um pouquinho e aplico em volta fita líquida, porque nós vamos usar glitter! Com esmalte quase seco, jogo glitter em cima da unha, bastante, que é pra esse negócio grudar! Tiro um pouquinho do excesso, e aí eu passo o dedo assim em cima da unha, pra ele ficar bem grudadinho no esmalte. Tiro mais um pouco do excesso com o pincel macio, e venho tirando a fita líquida, porque olha o dedo limpinho! Finalizo o glitter com uma camada de extra brilho. Agora na nail art, dedo do meio, esmalte preto, bolinha branca bem grandona, e em volta dela eu venho fazendo um contorno na cor dourada. Não se preocupe se fica um pouquinho torto, tá? Depois é só arrumar com jeitinho. Entre o dourado e a bolinha branca, eu faço um contorno na cor preta até o fim. E agora aqui nós vamos fazer os números do relógio, números romanos, tá? Mas se você quiser fazer o número normal, pode fazer! No meio a bolinha preta, e os ponteiros do relógio, um maior e um menor, marcando quase meia noite. Aqui em cima, gente, eu vou fazer uma explosão de fogos de artifício nas cores dourada e prata. Depois é só espalhar mais na unha que fica lindo. No anelar também com esmalte preto, eu vou escrever o número 2 e 0. Depois eu vou repetir a numeração embaixo, formando 2020. 2020 pronto! Adiciono confetes nessa unha pra ficar ainda mais lindo. E várias bolinhas. Finalizo a decoração usando verniz extra brilho. Gente, essas unhas estão revelando, ano novo, 2020 total! Muito brilho, 2020 grandão ali na unha, o relógio dando quase meia noite, tá tudo maravilhoso. E fica pra vocês duas opções. Usar só um glitter bem brilhoso, ou usar o glitter com decoração, ou só a decoração, né? Dá pra fazer de tudo aí. Se divertir, curtir, virar um ano maravilhosamente bem. Desejo a todas vocês um feliz 2020, que esse ano venha repleto de coisas boas para todas nós, tá bom? Suas lindas, eu vou ficando por aqui. Até ano que vem. Beijo!